Cinco escalas para blues em cinco minutos. Quero mostrar para vocês uma maneira bem prática e eficaz para expandir a sua improvisação no blues. Vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, eu estava andando meio sumido, me sentindo em dívida com vocês, mas eu queria deixar bem claro que o canal não vai acabar, que não é o fim do canal. A justificativa é bem simples, né? Eu estou produzindo um conteúdo novo aí que vai ser muito legal, uma novidade muito bacana para você aqui do canal, para você que acompanha meus vídeos, para você que gosta da minha didática e realmente essa produção está consumindo praticamente 100% do meu tempo, né? Tenho outras coisas que eu faço, produção no estúdio, trabalho com aula, dou aula, então estou ficando com pouco tempo para poder produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Eu realmente não gostaria de fazer uma coisa correndo, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer algo que vai agregar valor, vai ajudar quem está assistindo, certo? E eu não acho justo eu fazer algo correndo, mas eu me comprometo aqui a fazer o máximo de vídeos, não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo por semana como é o normal do canal, mas eu quero continuar fazendo vídeos aqui, passando conteúdo para vocês de harmonia e improvisação, de pedaleiras GT100, de outras pedaleiras, porque vocês são muito importantes, né? Nós chegamos agora a 7 mil inscritos, né? É claro que para o padrão dos youtubers famosos é muito pouco, mas para mim não, porque eu valorizo muito você que está assistindo vídeo, uma pessoa, né? Eu valorizo muito isso, a gente perde esse valor, eu não, eu estou sempre buscando valorizar você, peço desculpa por esse sumiço, mas foi por questões profissionais mesmo, não vou parar com o canal, porque esse canal é muito importante para mim também, e bora para o vídeo falar das escalas para blues. Em 5 minutos, já passei 5 minutos falando? Não. Então, em 5 minutos eu quero passar 5 escalas que você pode usar rapidamente ali para expandir um pouco mais a sua improvisação do blues, beleza? Vou aproximar um pouquinho mais aqui para a gente mostrar melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui de Dó, certo? Nós sabemos que o blues geralmente, né? Está em acordes com sétima bemol, né? Acordes maiores com sétima bemol. Eu tenho dois vídeos aqui sobre blues, né? Bem mais elaborados, onde eu falo sobre harmonia, sobre os compassos, sobre os 12 compasso do blues, mas vamos ser rápidos aqui agora, né? Então, um blues em Dó, a primeira escala que eu vou ter aqui é a tradicional menor 7 de Dó menor, realmente. Vamos lá. Dó, Mi bemol, Fá, Sol e Si bemol. Depois é só continuar. Dó, Mi bemol, Fá, Sol e Si bemol. Dó, Mi bemol. Todo mundo conhece essa escala, né? E aí você pode acrescentar blue note, colocando aqui a nota Fá sustenido aqui, né? Ou Sol bemol. E os repousos em Dó sempre vão ser mais legais. A próxima escala vai ser a escala pentatônica de Dó maior mesmo, né? Então nós vamos ter aqui, ó, o Dó, o Ré, o Mi, o Sol e o Lá. Depois, de novo. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré. Esse shape aqui, ó. Ela já dá um som mais rock, um pouco mais alegre. E aí você pode colocar blue note nela também, acrescentando o Ré sustenido. O legal disso é você mesclar as duas, né? Quando a gente consegue mesclar essas duas escalas, né? Elas ficam bem interessantes. Outra escala bem interessante, que eu gosto bastante de usar, é a menor 6. Onde nós vamos substituir aqui o Si bemol, que é a sétima do Dó, né? Pelo Lá, que é a sexta. Sexta maior. Então a escala vai ficar assim. Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Lá. Depois, Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Lá. Dó, Mi bemol. Olha esse riff. Muito usado, né? Menor 6. E eu gosto de usar muito ela com essa jogadinha tradicional do blues, né? Menor, terça menor, terça maior e repouso na tônica. Outra escala agora já fugindo um pouquinho, né? Da sonoridade tradicional do blues. Mas fica bem interessante. Pentatônica, posso chamá-la de maior 7, né? Então vai ficar Dó, Mi, Fá, Sol, Si bemol. Depois, continuando. Dó, Mi, Fá, Sol, Si bemol. Dó, Mi. Bem interessante, né? E pra finalizar, nós vamos ter o modo Mixolídio. Não pensa muito nisso, não. Vamos fazer só essa escala aqui. Que no caso do Dó 7 vai ser a escala de Fá. Poxa, Wanda, não mistura tonal com modal, não. Mas eu não esquento a cabeça por isso, não. Olha aqui a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Depois, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Dó, Ré. E vai ter a característica aqui da sétima bemol. Abusa da sétima bemol. No caso do Dó vai ser o Si bemol. Então vamos lá. Menor 7. Pentatônica maior. Menor 6. Calabra maior 7. E modo Mixolídio. Tudo isso você pode mudar de tom. Basta você seguir a tônica, né? Se eu estivesse em Lá, por exemplo. Você teria essas mesmas cinco escalas. Então o passo é. Decora tudo. Usa uma de cada vez. Depois tenta juntar todas ao mesmo tempo. Bom pessoal, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe o seu comentário. Porque isso é muito importante. Porque sem isso, o YouTube vai tirar a gente da sua vida. Vai esconder a gente aqui na plataforma. E a gente precisa aparecer para mais pessoas. Então vou ser muito importante para isso. Beleza? Então é isso aí pessoal. Eu sou o Vander Ponzo. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.